Antes mesmo da chegada do feriado, o fluxo de veículos aumentou consideravelmente na BR-116, rodovia federal que também passa por todo o perímetro urbano de Caratinga. A expectativa é de que o movimento cresça ainda mais a partir desta quarta-feira. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal iniciará a Operação 12 de Outubro. Um grande reforço de policiamento ostensivo e preventivo será empregado nas estradas de quarta-feira até o próximo domingo. Nós estaremos atuando nesses dias de feriado prolongado, até no domingo. Como a gente conhece, essa semana é uma semana de folga escolar, muita gente vai viajar. Então a Polícia vai estar intensificando a fiscalização nesses dias. Principalmente consumo de bebida alcoólica, ultrapassagens indevidas e as viaturas serão posicionadas nos pontos estratégicos da rodovia. Já percebemos que a partir de ontem, segunda-feira, dia 9 de setembro, o movimento já aumentou bastante. Hoje também um grande movimento e a gente espera que para amanhã, com o feriado, dia 12, vai aumentar mais ainda. O destino da maioria dos condutores que passam pelos trechos pertencentes à Delegacia 4, barra meia, sobre jurisdição da PRF de Caratinga, segue em viagem com destino ao litoral Capixaba, principalmente à cidade de Guarapari. Em alguns pontos da rodovia, é necessário que os condutores redobrem a atenção para evitar acidentes. No nosso trecho aqui, a gente sempre alerta para os perímetros urbanos, os lugares mais perigosos. Perímetro urbano de Manhoaçu, perímetro urbano de Caratinga, Santa Rita, Santa Barra, muitas pessoas cruzando a rodovia, veículos, pedestres, que o motorista observe passar pelos perímetros urbanos, reduz a velocidade e redobre a atenção. O feriado prolongado será o do dia das crianças. Por isso, os pais devem ter a atenção também voltada a elas. Ações de fiscalização também serão realizadas no transporte seguro das crianças. Os pais devem obedecer, observar, até criança até um ano tem que ir no bebê conforto, de um ano até quatro anos na cadeirinha, e de quatro anos até sete anos e meio no assento de elevação. Então, os pais devem estar atentos a isso aí, para a segurança do filho. Para se ter uma viagem tranquila e evitar transtornos, é necessário que os motoristas verifiquem alguns itens antes de pegar a estrada, como por exemplo, a manutenção do veículo, documentações e principalmente os pneus, que segundo a PRF, podem provocar acidentes. Está começando a entrar aí período de chuvas, parece que tem previsão de chuva para esses próximos dias. É muito importante o pneu estar em condição para trafegar com segurança. Faça uma revisão geral no pneu, tudo isso vai trazer uma viagem mais segura para você. Todos os finais de placas do licenciamento 2017 já venceram, está de Minas principalmente. Então, os motores devem estar com a documentação em dia, veículo devidamente licenciado 2017.